Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês aí como que eu faço o procedimento aí para encher novamente aí as mangueiras aqui das impressoras Canon com buque de fábrica, né? Então essa mangueira aqui está tudo vazia, aproximar para vocês verem, por que está vazia? Porque para você retirar o cabeçote, o pessoal, o que eles estão fazendo? Eles estão vindo aqui, só abrindo aqui e retirando o cabeçote, só que se você fizer isso vai voltar ar nas mangueiras Então antes de você retirar o cabeçote, você tem que levantar essas tampinhas aqui Que daí faz com que tranque a mangueira ali e você consiga levantar e trocar tranquilamente aí os cabeçotes, né? Como aqui já entrou ar, nós vamos ter que pressurizar isso daí Como que nós vamos fazer esse procedimento aí? Aqui nós estamos fazendo da seguinte maneira, você vai desligar, ligar a impressora aí Quando o carrinho de impressão se movimentar, você vai puxar o cabo de energia Aí você consegue trabalhar aí tranquilamente aí com o carro de impressão Feito isso, aqui nós vamos levantar essa trava, retirar aqui os cartuchos Aqui o cartinho preto e aqui o colorido Então, se ficar com ar aqui nas mangueiras, vai entrar ar dentro dos cartuchos E vai acabar aí danificando aí o seu cabeçote de impressão Porque esse cartucho é um cabeçote de impressão, né? Então, realizado esse procedimento, nós vamos ter que remover aqui essas peças Como que nós vamos remover? Você vai apertar aqui por trás essa pecinha aqui, ó E ela vai empurrar essa alavanca pra frente, ó E aqui com a chavinha, você vem, ó Só faz assim, ó, da ladinha Pra poder retirar essa pecinha branca, ó E essa pecinha branca fica solta aqui pra você E a mesma coisa no preto E aí, ó Ficou solta aí pra você trabalhar Se quiser, você pode até terminar desmontando tudo aqui essas peças, entendeu? Mas eu vou mostrar aqui, ó Soltar aqui esse parafuso Soltou a peça e solta até a basinha em plástico E aqui eu consigo soltar as mangueiras, né? E trabalhar melhor, ó Vou puxar mais aqui, ó Aí, ó Aí eu tenho aqui na mão, ó Pra poder trabalhar aí com as peças, né? Aqui, pessoal Ele encaixa O cartucho aqui, ó E é por aqui que vem a tinta Então, só que se você Vamos ver se a gente consegue puxar aqui, ó Puxei Beleza, puxei Já vou levantar aqui, ó Aí não vai retornar a tinta Aí, ó Verifica que a tinta tá aqui, ó Vamos abrir aqui, ó E ver se a gente consegue ver Ó a tinta retornando aqui, ó Ó Voltou Então, levantada aqui pra ficar travada aí a tampa A mangueira, né? Vou puxar novamente E levantei a trava Aí, beleza Aí você me pergunta Nossa, mas podia ter feito aquilo ali no lugar, né? Beleza Sim Só que é o seguinte Esses cartuchos aqui, ó Já entraram no ar dentro Então, o que eu vou fazer? Eu vou pressurizar as mangueiras E aqui eu vou pressurizar também os cabeçotes, né? Então, um vídeo completo aí pra vocês, né? Pessoal, no preto é tranquilo fazer Agora nós temos um problema aqui no colorido Por quê? Porque no colorido você trabalha com todas as mangueiras juntos Então, ó Vou pressurizar um pra vocês verem, ó Pressurizar aqui o amarelo Fechei, né? Beleza Só que agora tá fechado Você vai precisar pressurizar o ciano E como que você vai pressurizar se tá fechado, entendeu? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma maracutaia aqui, né? Segurar aqui a mangueira do amarelo Ou, por exemplo Pegar a fita adesiva E esmagar a mangueira do amarelo Ó, esmagou Passei a fita adesiva Vamos ver se vai resolver, né? A princípio, sim Puxar agora do ciano Toma muito cuidado, pessoal Aqui eu tô usando a seringa com o caninho, ó Vou deixar aí na descrição pra vocês estarem adquirindo, né? E se você usar com agulha, você vai acabar furando aqui essa membrana, né? Então, toma cuidado pra você não colocar muito aí a seringa pra dentro Senão, você vai acabar aí até piorando o caso, né? E agora o magenta Ó, então beleza Pressurizei todos Posso abrir novamente aqui agora, ó Quanto mais ar você tirar, melhor, pessoal Vou pegar aqui do amarelo, ó Vou só pressionar aqui esses dois Beleza Então, tranquilo Aqui a gente já pressurizou Faz uma sujeirinha, pessoal Faz Só que é o jeito aí pra você poder Tá fazendo a manutenção nela, né? Olha aí as mãos já, ó Beleza Agora, nós vamos pegar os cartuchos Ó, aqui já tá tudo cheio Nós vamos pegar o cartucho e vamos Colocar aqui, ó Eu vou pegar uma fita adesiva Vou passar aqui em volta Só que tem que tomar muito cuidado com essa peça aqui, pessoal Então eu vou colocar a fita adesiva aqui Vou torcer, ó Só pra ela segurar aqui, ó E não ficar pressionando ali, ó Porque senão você pegar a cola ali Vai que a hora que você tenta puxar ali Ele sai a película, né? Então, aqui, ó Aqui Torce aqui, beleza? E aqui vem novamente Tá tranquilo Agora Está conectado nos cartuchos aqui, ó Esse aqui ficaria assim lá, né? Tá conectado E agora nós vamos pressionar Agora, eu tenho aqui Um sugador Que é como se fosse uma seringa infinita, né? Fica sempre sugando aqui, ó E eu vou colocar Essas aqui são as borrachinhas Do Snap Fill pra HP E elas servem aqui, né? Então eu vou começar aqui Pelo colorido, ó Vou ligar o sugador Liguei E aqui ele fica sempre sugando Agora Eu vou abaixar aqui A tampa do colorido É normal ele voltar um pouquinho Porque tem ar no cartucho, né? E agora eu vou puxar aqui Tô puxando Se você tiver o Snap Fill Pra ela Você conecta o Snap Fill aqui, né? Vai puxando, né? Tem que tá abaixada a tampa, pessoal Senão não vai fluir tinta Então é isso aí, ó Puxei Depois que você terminar de puxar Você vai levantar a tampa Por quê? Pra travar Porque senão você vai Despressurizar tudo novamente, ó Então ficou tudo cheinho aqui, ó Beleza? Depois a gente limpa aqui certinho E vamos fazer agora com o preto Lugar aqui Agora eu deixei aberto Pra não ficar voltando, né? Abaixei a tampa Ó, já voltou do preto aqui, ó Não tem problema Cartuchinho virado pra cima Conecta aqui E vai puxando Aqui Não tem como Como você ver Quanto que tá indo de tinta Assim, né? Com a seringa O Snap Fill É mais fácil, né? Mas aqui a gente tem que ir sentindo A tinta aqui Quem tem experiência Aí já vai percebendo Que vai puxando Aí vai funcionando Tranquilamente, né? Vai sentindo a tinta passar Aí E sabe que pressurizou, né? Levanta a tampa Pra não dar mais retorno, né? Agora eu posso desligar lá O sugador Beleza Não deu retorno, né? Não vai dar Porque tá tudo fechadinho, né? Agora nós vamos montar novamente, né? Limpar aqui os cartuchos Onde vazar Evita, pessoal Ficar pegando aqui Nesses contatos Evita não, né? Não pegue nesses contatos aqui, ó Posso desconectar aqui Limpa bem aí os cartuchinhos, né? Embaixo aí, ó Certinho Deixar do lado Se sujou os contatos, pessoal Você vai pegar o papel higiênico aí com álcool E fazer a limpeza, né? Já vou mostrar pra vocês Os contatos são esses aqui, né? Álcool isopropílico Então temos a venda também Em nossa loja virtual Vou deixar o link aí pra vocês Assim no spray, né? Limpou aqui Limpou aqui E agora Vamos montar novamente aí Essas peças, né? Vamos reservar aqui os cabeçotes Montar as mangueiras aqui Tudo no lugar certinho, né? Tem que tomar muito cuidado, pessoal Pra vocês não Não acabarem apertando aqui Sacanagem Nessa hora descobri Que eu esqueci de segurar Aquelas travas com as molinhas Aqui ele soltou essas peças Porque aquilo ali também é uma trava, né? Nós não temos que posicionar de volta, né? Tem o lado certo aqui, ó Colocar a molinha Vamos posicionar agora aqui as peças Ó, pessoal Acabei batendo aqui E abrindo a tampa preta, né? Voltou a tinta da mangueira preta Acabei abrindo aqui sem querer Ó, voltou Não tem problema O que a gente faz? Aqui por dentro, ó Vem aqui Puxa Ó Puxa E abre a tampa Beleza Aqui eu só precisei desmontar, pessoal Como eu falei antes Porque eu precisei pressurizar Aqui os cabeçotes, né? Eles estavam todos com ar já, né? Foi insistido aí no procedimento De usar Sendo que tinha ar em tudo, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso Beleza Ainda tá tudo pressurizado certinho Vamos posicionando aqui as peças Tem que tomar muito cuidado na montagem Pra você não acabar aí deixando a mangueira esmagada, né? Mas vai acabar tendo um problema aí de De que daí não vai tinta mesmo, né? Beleza Então Aqui ficou certinho Não abaixar as tampas ainda Vamos posicionar Ah, pessoal Aqui também tem os contatos lá da impressora Também você pode pegar um papel higiênico com álcool Com a impressora desligada, né? Só pressionar assim E tirar Ó, não está sujo Tá beleza? Ó, veja aqui os pontinhos Não estão sujos E agora vamos colocar aqui os cartuchos Colocou os cartuchos Abaixa a trava Abaixa a trava dos outros Beleza E agora você pode baixar aqui as tampinhas E ligar a impressora Vamos ligar a impressora Aguardar ela fazer o procedimento de inicialização Ó, já identificou no computador Colocar papel nela Já inicializou Tá tudo certinho Não acendeu nenhuma luz Se acendeu alguma luz Corre para o computador Para ver o que está acontecendo, né? Que é o computador que se comunica aqui com a impressora Para saber o que ela está acusando E aqui no computador, pessoal Vocês vão iniciar aí Dispositivos e impressoras E vão localizar a impressora aí Que está instalada, né? Clica com o botão direito Preferências de impressão Abre aqui as preferências delas Manutenção E aqui tem várias ferramentas E utilidades aí Para você estar fazendo os procedimentos Mas primeiro Nós vamos aqui, ó Exibir status da impressora Veja que a impressora está online Se ela tivesse algum erro Ela ia apresentar o erro Então o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar uma limpeza Todas as cores Ok Vamos aguardar ela fazer o procedimento Aqui a impressora já começa a piscar as luzes Se movimentar aqui, né? Ela está se movimentando aí, ó E está fazendo a limpeza de cabeçota, né? Vamos aguardar ela fazer a limpeza Aqui ele informa Não inicia outra operação Enquanto a limpeza não tiver sido concluída, né? Beleza Vamos aguardar, né? Que daí aqui, ó Ele já vai liberar para nós Para imprimir o padrão de verificação Depois que ela fizer a limpeza Está aqui, ó Limpando, informando Então, ó Finalizou Vou apertar aqui Imprimir o padrão de verificação Ok Está imprimindo, ó Pode ver, ó Eu abro aqui e ela para, né? Mas vocês já estão vendo que ela está funcionando E está aí, ó Funcionou Lembrando que aqui, ó O Ciana está dando uma falhadinha, ó Porque não saiu 100% Mas essa impressora aqui, ó Ela já está com Entre 1101 páginas E 1150 páginas Então Ela já está funcionando certinho aí, ó Imprimiu o padrão de verificação Mas algumas duas, três limpezas aí profunda Já resolve o procedimento Isso, pessoal Espero que vocês tenham entendido o procedimento Que vocês conseguem fazer E qualquer dúvida Entre em contato conosco O nosso fórum É www.forumsulink.com.br Um abraço a todos E até o próximo vídeo